Nesta sexta-feira foram 20 atendimentos no PSF Aviação e 11 notificações de pacientes que apresentaram sintomas gripais. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu um caso positivo e mais três pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com três pacientes internados confirmados a Covid-19, sendo dois na UTI e um em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 969 casos positivos, 940 recuperados com alta médica, 13 em isolamento, 3 hospitalares e 10 domiciliares e 16 óbitos confirmados Covid-19.